Música A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu a conferência sobre o direito das mulheres à cidade. O diálogo compõe a programação do Mês da Mulher. O objetivo do encontro coordenado pela Procuradoria da Mulher da Casa de Leis foi levantar o debate para a construção de uma cidade projetada para as mulheres. Nós fizemos esse tema como o tema de entender que as mulheres têm direito à cidade. O que significa isso? Têm direito à garantia de educação para os seus filhos, têm direito à cultura, têm direito ao esporte, têm direito a um transporte coletivo decente, têm direito a viver na cidade sem violência. O objetivo é esse da Procuradoria, é trazer mais informação, orientação, para que essas mulheres, as nossas amigas campograndenses que precisam e que talvez não tenham acesso a tantas informações sobre seus direitos, que possam pelo menos ter aqui da nossa parte. Nós percebemos e vivenciamos a cidade no nosso dia a dia. E logo de cara a gente já depara com uma cidade que não é pensada para nós mulheres. A iluminação pública é pensada para os carros, não é pensada para as mulheres se sentirem mais seguras ao caminhar. Muitas vezes o local de trabalho é distante do local onde a gente tem que levar nossos filhos para as creches. Os transportes públicos, que deveriam ser simples locais de deslocamento, se tornam um lugar de medo por conta do assédio sexual. Se a gente fizer um recorte dentre todos aqueles que estão excluídos da cidade, as mulheres estão em grande número excluídas da cidade. Tem uma série de barreiras físicas, inclusive, na cidade, que dificultam a vida da mulher. Então a gente pensar, discutir quais são as possibilidades que nós temos de mudar isso, mudar por meio da legislação, mudar por meio das práticas, pelo planejamento urbano, isso é fundamental. O evento contou com a participação de autoridades e representantes da sociedade que atuam diretamente na busca da igualdade das mulheres. O diálogo apontou as diversas necessidades para o pertencimento das mulheres em todos os espaços. A mulher tem que encontrar lugar de fala e ter voz em todos os espaços da sociedade. Por muitos anos, a mulher foi confinada ao espaço privado. Então nós temos que trazer todas as mulheres para o espaço público, para que cada uma possa se expressar e ter a sua voz ecoada. E quando eu digo todas as mulheres, nós temos que pensar nas intersecções. Não é só a mulher branca, nós temos que trazer a mulher indígena, a mulher negra, a mulher parda, a mulher das populações tradicionais, ribeirinhas. Precisamos de políticas públicas, principalmente para a mulher indígena, que eu acredito que tem que ser específico para nós, com a nossa realidade, com a nossa cultura, com a nossa língua, com o nosso ser e viver. O evento traz a voz das mulheres índias, negras, brancas, todas nós precisamos do direito.